Música Na festa do padroeiro de Itajuip, Sagrado Coração de Jesus Uma visita ilustre do deputado estadual Marcelo Nilo Presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia Por cinco vezes Deputado, é um prazer tê-lo aqui em Itajuip A primeira alegria enorme é aceitar o convite da minha querida amiga Si Ao lado do deputado federal Claudio Cajado Para participar dos festejos de 90 anos aqui Dessa missa que realmente foi uma das mais bonitas que eu vi Com bispo, com padres, o povo empolgado E é importante, nós temos fé para que nós possamos orar, rezar Para que Deus nos ilumine Para que nós possamos sair dessa crise política e econômica Que o Brasil vive hoje Presidente, 20 anos ali na Assembleia Legislativa Cinco vezes presidente Já conhece todos os atalhos, né? Olha, são 25 anos como deputado estadual Oito anos como presidente da Assembleia É óbvio que a experiência vai sempre mostrando o conhecimento do parlamento Eu sou uma pessoa que, eu sou o único deputado na história da Bahia Que ficou 16 anos na oposição Fui governador interino por cinco vezes Duas vezes consecutivas o deputado estadual mais bem votado E agora com quase 150 mil votos Tudo isso eu devo ao povo da Bahia Com muita determinação Com muito trabalho Com muita transparência Graças a Deus e graças ao povo Eu cheguei, nunca imaginei chegar a ser presidente de um poder no nosso estado Deputado, essa parceria que começa agora Com a pré-candidata Sidantas O que é que a Itajuip pode ganhar com isso? Olha, primeiro, quando ela me procurou Junto com o deputado Claudio Cajado Eu me senti honrado que eu já a conhecia Pelas informações, pelo seu trabalho Nós vamos trabalhar no sentido de fazê-la prefeita da Itajuip Vamos dar todas as condições políticas que nós possamos fazer Eu gostei muito dela Uma pessoa que tem muito amor pela família Pelos conterrâneos Pelo povo de Itajuip Acredita muito em Deus Eu só creio num político que acredita em Deus E ela acredita muito em Deus E com certeza nós vamos trabalhar no sentido de fazê-la prefeita É óbvio que a decisão é do povo Mas nós vamos participar Porque eu acho que o homem público Tem que levar para vereador, para prefeito Para governador, para presidente Pessoas honradas, sérias E com certeza sim Eu estou convencendo que será a próxima prefeita de Itajuip Presidente, nos últimos dias O que mais se comenta na mídia É a sua posição dentro do seu partido PDT Eu acho que o senhor já está até Cansado de responder aos jornalistas Mas como é que está a situação Nesse momento do Marcelo Nilo Permanece no PDT Deixa o PDT E caso saia Qual será o seu destino? Olha, primeiro que eu prometi a mim mesmo Que só falaria sobre esse assunto Quando eu tivesse uma decisão Eu estou trabalhando para ficar no PDT Mostrei à executiva nacional Minhas condições políticas Para permanecer no PDT Gosto do PDT Gosto muito do presidente nacional Mas infelizmente Eu não estou tendo as condições políticas No estado para continuar fazendo o meu papel Mas se eu sair do PDT Eu vou sair pela porta da frente Como eu saí do PSDB Estou trabalhando para ficar Mas somente nos próximos 10, 15 dias É que nós vamos tomar uma posição definitiva Às vezes a gente diz que vai lutar A imprensa já disse que eu disse que ia ficar Às vezes eu disse que vou trabalhar No sentido de consolidar o processo Dentro do partido Às vezes Site, blog Rádio comunitária Jornais Às vezes Coloca as matérias Que não estão na minha boca O que eu quero dizer é o seguinte Então eu estou trabalhando para ficar no PDT Mas ainda está muito cedo Eu tenho 4 meses para decidir Porque Mudar de partido nunca é bom Eu fiquei 20 anos no PSDB Saí no PDT Fui recebido pela porta da frente Mas pequenos problemas Se forem contornados Eu vou ficar no partido Mas a decisão mesmo Só daqui uns 15 dias Bom, e como é que está Esse relacionamento Entre o Marcelo Nilo E o presidente do seu partido Félix Medonça Júnior? Olha, eu não tenho nenhum problema pessoal Inclusive eu acho ele um bom deputado Eu acho que ele exerce seu papel Ele é um grande empresário E como deputado Ele trabalhou muito pelos Pelos trabalhadores Ele exerceu seu mandato Defendendo os trabalhadores Não tenho nenhum problema pessoal O meu problema é apenas político Mas o PDT é continuando na base do governo? Olha, veja bem 90% do PDT Quer ficar na base Do governador Rui Costa Minha divergência é política Não é pessoal Os 5 deputados estaduais Querem ficar 99% dos prefeitos Querem ficar Os vereadores querem ficar Os movimentos Negros, de mulher Aposentados Do partido Quer ficar Dos 15 membros da executiva 13 querem ficar Com o governador Rui Costa É talvez apenas o presidente Que teve divergência com o governo Rompeu com o governo Mas o partido ficou na base Agora A gente tem que respeitar o presidente Porque ele quem fala é pelo partido Eu quero ficar no PDT Para conduzir no apoio Ao governador Rui Costa Sou parceiro Não sou liderado do PT Eu sou apenas aliado do PT Quero ficar na base Porque nós elegemos o governador Rui Costa Se você trabalha para o governador E ele se elege Você quer participar E o partido quer participar Nós temos duas secretarias Temos três presidências de empresas Empresas importantes Como a Embasa Como a Ibameto Como a CBPM Secretaria de Agricultura Secretaria de Ressocialização Penitenciária Eu acho que o partido está muito bem No governo Agora Teve uma divergência Que a gente tem que respeitar Mas o partido No geral Quer ficar com o governador Rui Costa Bom, então Que avaliação o senhor faz Nesses seis meses Do governo Rui Costa E também Do prefeito Assemineto Olha, primeiro eu vou falar Do governador Rui Costa O governador Rui Costa Tem apenas cinco meses Como gestor E como administrador Ele está muito bem Está com grandes dificuldades Orçamentárias E está em Pelo menos duas vezes A três vezes por semana Visitando o interior E inaugurando obras É óbvio Que essas obras Foram feitas Por Jacques Wagner E concluídas Por Rui Costa Agora Na política Eu sempre disse Que ele precisava Dar uma melhor atenção À política Se ele dedicar Cinco por cento Do seu tempo À política Nós estaríamos Melhor Na assembleia E junto com os prefeitos Com os vereadores Agora Como gestor Com o administrador Eu acho que ele está muito bem Está com bom discurso Está cobrando posições Junto ao governo federal Eu diria que Nesse governo Daria nota oito A esse início de governo Do governador Rui Costa Tá bom Marcelo Nós colocamos O nosso microfone À sua interdisposição Foi muito bom Bater esse papo inicial Com o senhor E A sua mensagem final Olha Primeiro agradecer muito A companheira C Dantas De me convidar Para vir aqui A Itajuip Já estive aqui Diversas vezes Nunca tive o prazer E a honra De fazer política Mas graças a minha relação Com o deputado Claudio Cajado Que apesar de nós termos Divergências políticas Que ele é de um partido Eu sou do outro Mas nós temos uma relação fraternal Gosto muito dele Somos parceiro Em diversos municípios Da Bahia Ele vem do peixe dele Eu vendo o meu Aqui nós vamos trabalhar No sentido De fazer Se Dantas Prefeita Que nisso Nós estamos convergindo Às vezes a gente diverge Para governador Para presidente Mas faz parte Do jogo democrático Afinal de contas Eu aprendi a conviver Com divergência Com contraditório E o grande homem público É aquele que respeita O contraditório Eu não sou perfeito Às vezes minhas posições Não são concordadas Pelos outros Mas eu respeito Todos aqueles Que pensam diferente de mim No aspecto O deputado Claudio Cajado Para mim Um dos melhores deputados Da Bahia Você imagine É da oposição E é respeitado pelo governo Ele exerce seu papel Com muita dignidade Nunca vi Nenhuma mancha No seu currículo Pelo contrário É uma pessoa honrada Sério e digno E com certeza Vai ser reeleito Deputado federal de novo Porque ele dá assistência política Ele participa Ele leva obras E ele Ele torna-se amigo Dos seus eleitores É um Eu faço política assim Eu não tenho eleitor Eu não tenho amigo Eu aprendi muito com o Claudio Cajado Porque ele é deputado federal Salvo engano De seis mandatos Eu sou deputado estadual Mas ele tem uma vitória Uma carreira linda Foi vereador Foi presidente da Câmara Foi prefeito Foi deputado federal Pulou Pulou uma escada Pulou um degrau Passou de prefeito Para deputado federal E faz um bom mandato E espero que ele continue Fazendo esse brilhante trabalho No Congresso Nacional Em especial Na Câmara dos Deputados Muito obrigado Obrigado